Superb! Est-ce que c'est cool? Non, non, non En fait ils ont essayé de la faire en montant mais je me suis rendu compte que... Alors je sais pas... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não tem nada mais não tem nada Não tem nada Você disse que você não tinha passado Não tem nada Não tem nada Não tem nada Você não está tão descoberto Não tem nada Eu todos vocês filmem Na verdade Eu acho que isso vai ser bem Eu acho que isso vai ser bem Você faz a pesado Não tem nada Não tem nada A final da corrida Você não sabe se você termina Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Eles não têm nada Eu mesmo vou me prender Eu acho que eles não têm nada Arbitrage Eu sei que é nul, então vamos entrar Mas não se esqueça de ficar na França Não tem muito bonito, a neige é nula Não tem mais nada Não tenho nada Bem triste para as vacanhas Não tenho nada Então vamos coer o braço É isso que nós chamamos de talent, mas depois, eu não sei como se diz em belge, eu acho que isso não se diz porque você não conhece tudo isso. Oh, dommagem. Ah, mas você está fazendo sua cabeça! Ok. Ok. Não! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Fala, Fala! Ava, Fala? Fala, Fala! Fala, 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 Fala! Não existe o pão, não existe o pão Eu não sinto mais não Mas não Não Eu sei, eu não tenho vécu o meio século Mas você tem uma grande geração? Problema de geração Eu não tenho vécu Não tem vécu Você é muito curto Você é muito curto, não é legal Não tem vécu Não tem vécu Mas Laurent Você tem visto a mais São Tem vécu Merde J'ai glissé Ca Dans la GoPro elle ne voit plus rien Eu vou esperar que ele passe Eu não vejo nada com os caminhos Eu tenho fio no cul, eu não me sinto Eu não vejo mais ele não vejo Não. Eu não vejo, eu não me sinto Eu tenho tênso de beber 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 I não tem de me sinto Eu não tenho um pouco Eu tenho um tempo Eu tenho um tempo Eu preciso pegar outra a vez Eu tenho um tempo Mas não, é o gendormi, você está esperando! Você está esperando a qual? Não, 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 não diz não, não é verdade E nós, 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 20 minutos a cada vez para descender Então, não fazemos de pausa E aí, tentou, não. Vamos lá! Não, vamos lá! ... ... ... ... Fique na mão por tanto o carro ... ... ... ... ... ... ... ... Eu sou discreta. Eu sei me fazer esquecer. Eu sei me fazer esquecer. Alguns têm habilidade ao ski, e outros têm physique. Não podemos ter tudo. Eu sei que você, você tem um pouco de compartilhar. Eu tenho tudo e o pobre, ele não tem nada. Eu fiz 70-40. Eu fiz 98-2. Ele está onde? 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 Eu tenho como a impressão que tu as chute Ai tuoi? Olha que mal. Tá bom essa pista? Foi uma pista. Foi uma pista. Foi uma ponta. Foi uma chuta. Foi uma pista. Foi uma pista. Foi uma pista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.